Então, ouvi dizer que o Sonic Front está fazendo sucesso Ah, sim, é bem maneiro O que foi? Parece estressado Ah, sei lá, é que... parece que agora tem muita pressão pra ser meu de mim Ué, mas adoraram o jogo Eu sei, é que já faz um tempo desde que gostam tanto de uma aventura minha e... E agora tem muita expectativa pras próximas aventuras É, mais ou menos isso Olha, eu posso ser mais realista com você? Claro Valeu